Antes de começar a falar, a gente fez o nosso primeiro podpá e eu acho que em poucos minutos do nosso primeiro episódio do podcast a gente trocou uma ideia. Profetizamos, hein? A gente profetizou, cara. A gente perguntou quem que seria, assim, o... O grande... A grande peça. É. E a gente falou ele e hoje o homem tá aqui. Manobral, como é que você tá? É louco, desongeado. Pô, depois de uma dessa eu tava me sentindo filha da puta. É uma onda. Pô, a primeira vez que eu ouvi vocês falarem tem uns seis meses, eu acho, um ano. Talvez mais. A gente falou no nosso primeiro episódio que foi dia 28 de setembro de 2020. Minha rede foi invadida, né? Tem que ir no podpá, Brau. Cadê a humildade? Cadê a humildade? Não, aquelas ideias, né? Eu nem respondia porque eu mal pego na internet direito, né, mano? Eu queria não dar um salvão e tal. Não, não. Melhor momento pra um buscar. Demorou, né? Eu acho que foi no momento certo. Exatamente. Foi no momento certo. A gente se trombou, não sei se você lembra, a gente foi num rolê, a gente se trombou numa festa da ceia. Foi, foi, foi. A gente deu uma conversada ali, aí ali eu criei aquela esperança, eu falei um dia ele vem. Você tava puto com o Santos? Pô, eu ainda tô. Não mudou? Tô, tô. Não, eu não tenho como. Não tenho como. Oxe, ele ficou até 30, gente. Não é, não rouba a brisa não. Vamos falar de coisa boa. É lá na frente ou não é só no seu? Não, mas foi engraçado que ele chegou, foi assim, ó. Eu tava lá com o Djonga, aí o Djonga falou assim... Não, olha esse rolê. Não, o Djonga sabe muito, né? Sabe demais que eu gosto de você. Ele falou assim, aí, o MB tá vindo. Aí eu falei assim, não, tá suave, Djonga. Mentira. Aí eu falei pra ele, né? Só que eu fiquei que nem noiva, esperando o noivo, assim, ó. Olhando lá no fundo. Parou de beber. Aí eu falei, tá, aí vai chegar. Aí na hora que você começou a vir, e aí, da hora, você já conhecia a gente, fiquei mal feliz. Aí você falou assim, caralho. Falei, o que foi? O Santos vai cair. Pô, eu tinha convicção que ia cair. Eu tava pessimista, cara. E eu falei pra você que não ia. Eu sou um cara otimista em relação a quase tudo, mas o Santos... Porra, mano. Difícil acreditar, às vezes. Tá foda? É, ali, o problema é o mau gosto, sabe? De alguns caras, assim, tem... Tem... O ser humano, ele dá um perfil, né? Tipo assim, se você é dono de uma barraca de cachorro quente, mano, ele tem que ter seu perfil, sua assinatura. Então, de repente, nosso presidente, ele deferta com a segunda divisão. De seis em seis meses, tem um flerte, tá ligado? Tem um fetista. Não pode ser assim. Não tô morrendo de medo, cara. Ele tá pagando dívida, o Santos tá endividado. Não, mas o Santos tá zoado agora? Parece que ele pagou um monte já, o presidente. É bom de pagar dívida a ele, mas de time, montar time, só por Deus, hein, mano? É porque eu acho que fica difícil, né? Pagar dívida e montar time forte. Ó o Corinthians, pra montar time forte, tem que continuar devendo um bilhão. Um bilhão. O Corinthians tá devendo um bilhão? Aham. Você viu, porra? Ganha, hein, mano? Eu gostei. Mano, fica à vontade, Brau. Não sei se você vai gostar. Eu também trouxe presente, hein? Mas olha o nosso primeiro aí, e depois a gente vai prestigiar você. Vê se você vai gostar. Da hora. Vamos pro partes, né? É isso. Uma coisa maravilhosa. Camisa retrô do Santão. Nossa, né? Aí, ó. Cada uma tem... É de um ano, hein? De uma época, o dourado. Pô, isso aqui do frente que é, porque eu sei lá. Eu acho que essa aí, que é dourada, é uma que vai lançar... Vai lançar ainda. Pô, um presente de muito bom gosto, cara. Gostou, Brau? Quem teve essa ideia, um cara sofisticado... Foi eu. Mentiroso. Foi eu, foi eu. Se eu correr atrás... Isso aqui é pra não ter dúvida que time que eu torço. Uma pra cada dia é bonito. Nossa, é muito, muito, hein? O Jorge, quando morava em casa, as camisas do Santos sumiam rápido. Agora ele mora sozinho e tá sobrando lá. Aí eu tenho que chamar alguns amigos do ar, camisa. O cara, o Brau tá comprando o torcedor do Santos. Ah, mas ó, acho que tem seis camisas aí. Três brancas, três listradas. Aí já era, Brau. Obrigado. Você tem presente pra nós? Cadê? Temos. Já tô cobrando, filho. É, temos aqui o... O diabo quer um corpo só. Pode abraçar o meu amigo Xandon. Ô, Xandon. Ô, pai Xandon. 01, focou o Croft. Jovem empreendedor da quebrada, né? Cadê? Um cara... Pode tirar, ali. Brilhante, 10. Eu gosto assim, já trocando presente, logo que... Vila Fundão também, espero ter mandado também presenteado. Mandei pedir, né? Eles me chamam de chefe lá. O que a gente vai vendo? Sim. Boa. Boa, me dá aí. Com licença. Açonais MC também mandou alguma coisinha. Vamos começar pelos acionais. Lógico. Pelos mais velhos, né? Exato. Isso aí, ó. Mas a peita. Esse aqui é o bobo da corte, certo? Seria um personagem assim, bem misterioso, ele, né? Olha que legal essa camisa aí, ó. Sim. Caralho, essa peita é pesada, hein? Pesada. Nossa. G3, essa é a minha. Essa aí... É GG. Tem que estar bem confiante. A titia gosta quando vir uma dessa, hein? Quem fez? O Racionais que fez? Olha aqui, ó. Mas vocês não tem... Combinou com o boot, ó. Vou trocar, mano. Coisa sua isso aí, né, Jorge? Você quer a prova das estampas? Meu Deus do céu, esse palhaço. Meu Jesus. Eu vou colocar... Eu já volto. Eu vou colocar o palhaço. Aqui, ó. Dá o corpo só. 0800. Então, isso aí, é... Pra você saber o significado disso, tem que ir lá na loja. Já tá convidado. Na loja humilde, do jeito que você gosta. Lá no morro. Na subida do morro é diferente. Pode encostar. E eu só vou saber o que é esse 0800 lá. Esquina da NASA. É, você vou ouvir da boca do próprio. Esquina da NASA. Esquina da NASA. Caramba, ela foi um bom emprego. Minha mãe era mó barato, ó, mano. Minha mãe foi assim. Sabe como a cara descobriu que eu não tava trabalhando porra nenhuma? Como? Assim, ó. Ô, filho, me falaram que você tava na frente do MAP. Pegando o dinheiro dos outros, um pessoal dançando. É verdade isso aí. E era verdade. Tinha uns caras que eu andava, que dançava a break pra caralho e eu passava o boné. Eu nunca dancei. Eu pegava o dinheiro. Finanças. Eu passava o boné. E aí viram e falaram pra minha mãe. Ela achava que eu tava indo trabalhar. E o duro todo dia. Mas mesmo que eu trabalhando, eu era duro. Então, não mudava muito. Estava igual. É, trabalhava. Comprava uma calça, acabava o dinheiro. E você falou que era pra sua mãe? Não, aí eu falei, não, mãe. Pô, sei lá. Vai virar, né? Não sei. Tô aí parada. Aí eu saí pra procurar emprego pra ir lá. E não tinha o que fazer mesmo. Mó fome. Até o busão vir pra cá. Naquela época era uma hora e meia da Praça da Bandeira até Capão. E ficava no centro mesmo. Duro. Ia pra 24 de maio. Ficava lá na porta. Chegava meio dia na porta da 24. Aquela malandragem. Aquela função. Morou? Morou? Pensando que fazer é um milagre. Qual milagre vai fazer? Morou? Pra fazer girar alguma coisa. Era ali na 24. Que hoje em dia é mais ligado ao comércio, né? A galeria da 24 de maio ali. E como que foi pra você chegar pra sua mãe e falar, mãe, agora eu sou cantor? Até que eu cheguei com o disco na mão. Você falou, senta aqui. Aí eu cheguei com o disco da Zimbábue na mão. Falei, olha eu aqui, mãe. Falei, mas você não falou que cantava? Você nunca, nem quando você era criança você não falava isso? Eu falei, é. A gente não sonhava mesmo com isso. Ela não esperava. Aí ela, porra, aí eu coloquei a música. Minha mãe era baiana, né? E ela era minha, como eu nasci, ela já tinha 41. Eu lembro da minha mãe sempre coroona, né? Sempre velha. Sempre bem mais velha. É a autoridade máxima. Falei, hoje eu colocando minha música pra minha mãe ouvir. Nossa, mano. Palavrão. Batida agressiva. Pô, bonito, ela, bonito. Pô, eu não sabia que você tinha essa cabeça pra fazer isso. Você nunca falou nada. Falei, é, também não sabia, mãe. Aconteceu aí e tal. Ela não sabia quase nada de mim, na verdade, né? Mas por que você acha isso? Porque ela tinha que trabalhar muito e você... A vida toda. Minha mãe trabalhou a vida toda. Ela trabalhava com o quê? Empregada doméstica. A vida toda. Ela saia pra trabalhar, ia pra rua. Voltava da escola e só entrava, faltando meia hora pra entrar. Porque eu tinha medo demais. Tinha medo dela, né? Tinha mais medo dela que da polícia. Ela era brava? Brava pra caralho. Sua mãe vem e vem vir, né? Quando eu saio de onde eu tive, eu largava a bola, tio. Onde eu tivesse, eu pulava. Tem um dia que eu cortei o dedo. Minha mãe tinha uns cacos de vidro no muro da minha casa, tá ligado? Eu quis pular o muro pra fugir da minha mãe, cara. Nessa que eu pulei o muro, meu dedo ficou. Tinha uns vidros. Meu dedo virou uma salsicha, assim. Sangue pra caralho. Minha mãe chegando, né, mano? O que eu vou fazer, né? Fora o pau que eu ia tomar. E aí é o seguinte, eu peguei uma pá de café, coloquei no dedo aberto, assim, né? Peguei um pano, amarrei e minha mãe chegou. Aquele sangue. O que que aconteceu? Não deu tempo, mano. Casa sem lavar a louça, sem varrer, sem fazer a cama. O pau que eu ia tomar era eminente. Não tinha pra onde correr. Tinha feito tudo errado. Passei o dia jogando bola, eu preto pra caralho, o dia inteiro jogando bola, tio. Ela falou, ó, vai dar o ponto no seu dedo, chegando em casa vai tomar o cacete, tá tudo certo. Ela viu minha mão, assim, o que que você fez lá? Meu Deus. Aí, parava essa mão. Parava essa mão. A segunda vez eu tive que sair fora e ficar à distância. À distância. É uma era foda. Mas por que pó de café é bom? Cicatrizar, né? Quem disse? É, os mais velhos. Os mais velhos. Os mais velhos, né? É, cicatrizou, tudo torto, mas cicatrizou. Gradual também. A gente está há muito tempo na trilha. Então, tem gente que conhece a figura do Racionais e do Mano Brown em específico. Já famoso, já controverso, bochicho, perreco. Em quadro da polícia, documento até aquelas coisas, vida de artista. Rockstar, 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 rapstar, sem glamour. Os caras pegam no meu pé a vida toda. Eu sempre gostei de carrão, roupa boa, perfume, arma. Relógio. Relógio, arma. Arma. Bip. E arma. Tudo arma. Tinha arma. E muita arma. Tinha arma. Cada um de nós tinha uma arma. Os que andavam com a gente também, levavam a arma. E vocês andavam em quantos? Ah, às vezes 12, 14. Armas. Armas, 8 armas, 6, 4. No mínimo, 3. Vocês eram um... Mano, era muito... Era uma gangue, né? Era muito... A gangue do bem. Só cara gente boa. Tranquilo. Só cinturinha ignorante. Só gente boa. Só cara benfeitor. Só benfeitor. Olha os caras aí com a LJ. Ele sempre foi contra a arma, no caso. Ele não tinha? Não, ele não gosta. Ele tinha as picadas. Ele aconselha as armas dele a picada, porque solta mil tiros por segundo. O Kairi J sempre foi anti-arma, anti-violência. Não, nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. O Sean foi pensar direitinho aqui. Não, não era. Ele era bem violento. Ele teve a fase violenta dele, gangster. Quem conhece o Cleber sabe. Depois ele virou um monge, né? Mas, Brau, demorou quanto tempo para o Racionais começar a se destacar na cena? Vocês montaram o grupo e começaram... Depois de quanto tempo que vocês falaram... Caralho, estamos um foda aqui nessa... Então, sempre assim, se liga. Logo na primeira música, no Coletânea, em 89, já destacou. Nunca foi o Racionais que eu for um grupo qualquer. Se é que existe isso. Mas, na primeira música, já deu um brilho. As pessoas já falaram, opa, aí, ó. Gente, até mais velho. Na Pânico, na Zona Sul e na Tempos Difíceis. Os próprios caras da equipe falaram, ó, pô, essa ideia aí e tal. Pá, os mais velhos. Minha cunhada, que não gostava nem a pau, aí me elogiou. Primeira vez que ela ouviu, falou, ó. Essa música é sua? Eu falei, é minha. Tocou na Zimbábue, num domingo. Tipo, uma hora da tarde. Horário nobre. É, eu sabia a hora que ia tocar. Porque a gravadora, a nossa gravadora, era Zimbábue. E ela tinha um programa no domingo, no horário, acho que da meio-dia às 13, ou depois das 13, às 14. E aí eles tocavam, a gente esperou tocar. Imagina, a primeira vez que eu ouvi uma música minha, com a minha voz, né. Nossa, que louco. Ali foi a grande virada da vida, eu acho. Pô, no primeiro som, já deu um... Primeiro disco. É, no primeiro disco. É, já deu um lance. E aí a gente chegou a fazer uns showzinhos e tal, na época ali, pra aquele público de época. Mas era pequeno. A gente chegava no lugar, as pessoas simplesmente ignoravam. Ignoravam. Entendeu? Então, a gente foi percebendo à noite como é que era assim, né. Era muita luta, entendeu? As pessoas não viravam de costas. Nossa. Vocês cantando? Cantando. Viravam de costas e saíam, pô. Ah. Vou esperar tocar o fundo de quintal e eu volto. Caralho. É, eu tinha que disputar. Imagina. A concorrência era difícil também. É meio difícil, impossível. Como é que eu ia disputar com o fundo? E o cara quer ouvir o Zé Capagodinho. Chega lá, a gente, com aquele rap nosso, nota 2 e meio, a gente não pode nem reclamar. Esperar a hora de cantar, tá ligado? Aí tinha aquele momento do show, a gente cantava três músicas. Quatro. Duas de Ed Rock e duas da Zona Sul. Porque o Ed Rock era o letrista, né? Da Zona Norte. E eu e o Blue, Zona Sul. O Ed Rock foi o professor do KL, né? Ele era o DJ. Ele que ensinou o KL a tocar. Ele é a autoridade do KL, né? Tipo, o meu professor. É, o mentor. Quem foi o cabeça que juntou vocês? Quem foi o foda que fez isso? Eu acho que a grande qualidade do personagem, do nome, Mano Brown, foi juntar os caras. É o meu lance. Onde cara não tava? Eu não sou a melhor voz, eu não sou o melhor nada. Você não acha, né? Eu não acho. Eu acho que eu sou o cara que junta os caras e motiva os caras. Você é o técnico. Eu motivo. E eu entro no bang. Eu não sou bom em nada, assim, se eu parar pra ver. Eu nunca fui bom em nada. Mas não tem como não ser bom e ter mais de 30 anos de carreira, de sucesso? Sim. Tem muita luta. Muita transpiração, como eu falo no futebol, né? Insistência. Eu lembro também quando a gente também deu uma evoluída na qualidade do trabalho. Eu lembro também, foi assim, eu lembro quando aconteceu e foi libertador, entendeu? Quando a gente olhou pra trás e falou, meu, isso é feio demais, mano. Não vamos fazer mais, não. Não dá, mano. Não vamos fazer mais, não. Isso aqui não tem nada a ver o que nós fazíamos. É mesmo porque, mano, se liga. Às vezes dá um pum, vira uma chave e você se liga que o que você estava fazendo é ridículo. Tá ligado? Por isso que as pessoas não gostavam. Tipo o que? Ah, sei lá, uma dança ou outra, uma ideia, uma rima que você não percebia que... Sei lá, mano, vários fatores. Uma roupa mal colocada, entendeu? Vários detalhes. Vocês foram aprendendo fazendo. Aprendendo fazendo e assim, olhando, né? Porque naquela época a informação não chegava. A referência de roupa que se tinha no Brasil pra cantar rap era a referência que a função tinha deixado. Que nem era mais o movimento da época, já tinha passado a fase. Entendeu? Teve uma fase em São Paulo que nenhum negão usava o cabelo com risquinho e raspado mais. Era como? Ah, tinha um corte de cabelo mais próximo desse seu. Que era enrolado em cima, raspado no pé da orelha e fazia uma letra V na nuca. Que era um corte chamado... Era um corte que quem usava eram os boys. Ih. Não, 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 não. Estou brincando. Não, não, se liga. Não tem nada a ver com vocês. Não tem nada a ver com vocês. Por quê? Esse corte foi um corte que a favela aderiu. Tipo um twister, né? Pra disfarçar. Pra disfarçar o corte de cabelo e a roupa. Então você pega ali 86... Pra disfarçar pra quê? Pra não ser descriminalizado? Pra não morrer. É isso. Pra não morrer na mão de um matador. Porque os caras estavam matando só a gente nesse pique. Que isso? Cabelo raspadinho. Minha mãe não deixava raspar o cabelo, você acredita? Dois cadarços. No começo? Tinha um código. Dois cadarços, pizza na calça. Lupa, raiban. E o código de gestual que a polícia... O sistema engoliu, entendeu? O sistema engoliu. Tipo assim. Morreu de tudo quanto é jeito, você imaginar. O sistema engoliu. E os que sobreviveu mudou o código de roupa. Então você vai pegar ali os caras de 86, Tá usando óculos espelhados, Agasalho da Fila, Posadão, cara feia. Aí em 87, os caras já tá como? Camisa social, colete de lã, Oclinhos. E cara de... Comédia. Pra passar batida. Pra passar batida. Todo mundo começava a usar essas roupas. Mão no bolso, relógio pra fora. Eu lembro quando virou manga dobrada, Aquela coisa mais ridícula do mundo. Manga dobrada. Você usava? Nós começamos a usar. Manga dobrada, camisa lilás, colete verde. Camisa OP. OP? Oceano Pacífico. Que era roupa de surf. Era uma roupa colorida, era verde limão. Então era a roupa que fez a gente passar... Pra voltar pro Capão meia-noite, Tinha que voltar vestida assim, E ainda trocar uma ideia. Porque era assim. Mas vocês tinham consciência naquela época que Vocês precisavam se vestir daquele jeito? Ou foi algo que foi meio que no... A moda fez isso. Mas pra você ver que o instinto de sobrevivência Faz a moda girar também.